Nesse vídeo vou iniciar a aula de Memória Cache da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores do nosso curso gratuito de Análise e Desenvolvimento de Sistemas lá na Universidade Gratuita. Vamos lá. Lembrando que o material contém ponto de vista do professor, então é natural que observações podem ser feitas e é natural que se for falado mal de alguma marca, fim para fins educacionais. Microsoft. Vamos lá. Olá. Eu só não importa. Não importa. Porque o que importa é que hoje eu vou começar a lhe explicar o que é Memória Cache. O livro de Arquitetura e Organização de Computadores, ele separa o capítulo de Memória Cache, Memória Interna, Memória Externa e Dispositivos de Entrada e Saída. Então vamos estudar essa primeira, chamada Memória Cache. Aqui tem uma visão geral sobre as memórias, sobre as características da memória e naturalmente que a característica impacta em qual ponto que deve ser utilizado, por exemplo, em um hardware. Bom, o complexo assunto de memórias, de computadores, pode ser mais bem compreendido se classificarmos os sistemas de memória de acordo com suas principais características. Por exemplo, vamos falar de capacidade, tempo de resposta, como é acessado e a unidade de transferência. Então, se você se prepara para uma prova de um concurso e que vai apontar questões de memória, cara, você tem que saber, então, essas quatro características e como elas impactam, então, naturalmente, no uso da memória. Vamos para a nossa tabela. Vamos lá. Localização. Por exemplo, uma memória pode ser interna, registrador de um processador, por exemplo. Externa, discos, fitas. Com relação ao modo de acesso, nós vamos ter o modo sequencial, direto, aleatório e associativo. Esses quatro métodos de acesso que nós vamos descrever. E a unidade de transferência, naturalmente, palavra e bloco, capacidade, número de palavras, número de bytes. Por exemplo, o que ocorre? As memórias têm capacidades diferentes. Por exemplo, existem memórias que são tão pequenininhas, tão pequenininhas, mas ela é projetada para ser tão rápida que ela é utilizada mais próximo, então, dos centros de processamento da placa. Já memórias, grandes, lentas, mas com uma capacidade gigantesca de armazenamento, você vai encontrar lá mais externo. Lógico que o tamanho não diz tudo, não quer dizer que é grande que seja lento. Você pode pegar um HD extremamente pequeno, se comparado com um SSD extremamente grande, não necessariamente maior, é mais rápido, nesse caso. Mas, com o passar dos anos, se provou que a tendência de ser maior faz com que também tenha uma tendência de ser mais lento. Por isso que os cashs e os registradores são tão pequenininhos, para ser o mais rápido possível. Bom, desempenho, tempo de acesso, tempo de ciclo, taxa de transferência. E aí nós vamos adentrar mais para frente e falar sobre semicondutor, magnético, óptico, magnético, óptico, volátil, não volátil, características com relação à existência ou não de carga elétrica, apagável ou não, as ROMs, por exemplo, as flashes. E módulo de memória, como que é organizada a memória. Então, vamos passar por tudo isso aqui, nessa aula, beleza? Então, vamos ver aqui alguns conceitos importantes. O primeiro conceito é uma palavra. A palavra é uma unidade de medida da memória, que é igual ao número de bits usado por um inteiro e o tamanho de uma instrução, conforme já vimos. Então, nós já vimos a questão de instrução, vimos lá sobre quantos bits tem uma instrução, e aí, naturalmente, cada arquitetura muda o tamanho da instrução e, naturalmente, muda o tamanho da palavra, da memória. Se a unidade é endereçável ou não, por exemplo, em muitos sistemas a palavra é endereçável, em muitos sistemas, nem todas as palavras são endereçáveis, em outros sistemas é endereçável até o byte. Então, ou seja, o tamanho dessa unidade é endereçável. Unidade de transferência, que é ali o quanto eu troco de bits por operação de white e read, por exemplo. Então, é o número de bits lidos ou escritos na memória por operação. Vamos ver aqui sobre tipos de acesso. Agora que nós sabemos sobre endereços e palavras e transferência, vamos começar a falar um pouco sobre as características. Característica de memória chamada tipo de acesso. Bom, uma delas é chamada de acesso sequencial. Então, vamos lá. O tipo de acesso está aqui. Aqui ele chamou de método de acesso. Sequencial. A memória é organizada em unidades de dados chamados registros. O acesso é feito em uma sequência linear, específica. Uma informação de endereçamento armazenada é usada para separar registros e, naturalmente, ser auxiliar no processo de recuperação dos dados sequencial. Eu quero uma informação que está lá no meio. Eu vou sequencialmente até lá no meio em um modo muito lento até chegar lá onde eu quero. Ah, tá. Isso aqui é lento pra caramba, hein? Pra recuperar. Por isso que foi desenvolvido o acesso direto. Assim como o acesso sequencial, o acesso direto envolve o mecanismo compartilhado de leitura escrita. Sequência. Porém, os blocos ou registros individuais têm um endereço exclusivo. Então, deu aqui no sequencial ir navegando até chegar lá. Aqui, pelo menos, eu tenho um acesso direto a uma certa posição. Tá, mas são colocados na sequência, bonitinho, os dados. E aí eu posso acessar lá no meio, diretamente, sem ter que passar por todos os registros anteriores. Acesso direto. Acesso aleatório. Cada local endereçável na memória tem um mecanismo de endereçamento exclusivo. Fisicamente interligado. Então, imagine uma memória muito grande, cheia de módulos. Eu consigo acessar uma determinada região desses módulos e eu não preciso de fazer uma escrita sequencial. Ou seja, eu posso guardar uma palavra no começo da memória, guardar a segunda palavra lá no final da memória, lógico, né? Não seriam tão discrepante assim. Só pra... Estou sendo discrepante pra dar um exemplo. Então, o acesso à memória e as posições de forma aleatória e isso é importante por um motivo simples. Eu vou poder localizar áreas da memória que sejam mais fáceis de encaixar o tamanho do que eu preciso de guardar. E você vai ver isso lá no livro do Tânibol, no capítulo de memórias. Lá ele fala bastante sobre isso. Qualquer local pode ser selecionado aleatoriamente, bem como naturalmente endereçado. Normalmente. Por exemplo, a memória principal e alguns sistemas de cache são de acessos aleatórios. Alguns caches são aleatórios. Aqui nós já estamos trazendo também alguns conceitos de memória principal que nós vamos falar mais pra frente. Associativa. Imagina que fosse possível eu recuperar um trecho de dados baseado no seu conteúdo. No conteúdo do que tem lá dentro. Repare. Em vez de seu endereço. Então vamos lá. É um tipo de memória de acesso aleatório que permite fazer uma comparação de uma estrutura de bits dentro de uma palavra. Ou seja, eu não busco por um endereço. Eu busco por uma sequência de bits na palavra. Nós temos sim nós vamos ver agora memórias caches que empregam o modelo associativo. Assim como memória de acesso aleatório comum, cada local tem seu próprio mecanismo de endereçamento e o tempo de recuperação é constante. Independente do local. E nós vamos ver que memórias cache utilizam também desse tipo de escrita e leitura. Com relação ao tempo de acesso. Então nós vamos lá. Tempo de acesso. Galera, vocês têm que pegar essa tabelinha no final do capítulo e dar uma olhada se está tudo certinho. Se você sabe tudo isso mesmo. que aí você faz uma prova de concurso fácil. Você faz uma prova fácil. Beleza? Na sua faculdade, você que é aluno, faz uma prova fácil. Beleza? Tem que bater todos isso. Então vamos lá. Tempo. Vamos falar de tempo. Beleza? Bom, latência. O que é uma latência? Para a memória, que é o tempo de acesso, para a memória de acesso aleatório, esse é o tempo gasto para realizar a operação de leitura escrita. Ou seja, é o tempo desde o instante em que eu peço algo, que eu coloco o endereço no barramento e eu mando o sinal de leitura até o instante em que os dados forem armazenados e tornam-se disponível para o uso no CPU, lá na outra ponta. Falamos disso nas aulas anteriores, dos sinais que colocamos nos barramentos, por isso que o barramento vem antes de memória, para você entender esse ponto. Esse é o chamado tempo de acesso. O tempo de ciclo de memória é aplicado principalmente à memória de acesso aleatório, que vai ter um grande impacto aí na nossa tecnologia, tempo, desculpe, acesso aleatório, e consiste no tempo de acesso, acesso mais qualquer tempo adicional. Então, além do tempo de acesso, qualquer tempo adicional. É chamado de tempo de ciclo. Por quê? Imagine você que eu tenho várias trilhas na memória e eu coloco um sinal nessa trilha. Eu tenho tempo para que o sinal se propague ali dentro, para que ele seja processado, então eu tenho que adicionar esse tempo naturalmente, que a memória ficaria fazendo seus procedimentos internos mais o tempo de acesso solicitante, que seria o tempo de ciclo de memória. Taxa de transferência é a taxa de dados que podem ser transferidos por bloco de operação para a memória ou da memória para o CPU. No próximo vídeo vou falar sobre as hierarquias de memória e vamos ver lá que, tirando, 90 histórias anarco-capitalistas aqui não, meus alunos. Hierarquia é importante nas memórias e eu vou falar sobre a importância de, por exemplo, trabalhar com essas características para propor a melhor memória para aquele ponto específico da placa que vai fazer aquela operação específica. Por exemplo, já falei, memórias extremamente pequenas de semicondutores de altíssima qualidade de uma forma de acesso aleatório pode ser muito eficiente perto de unidades de processamento para caches de processamento entre outras coisas, de endereçamento entre outras coisas, da memória principal. Então, vamos falar sobre isso na próxima aula. da box. Vamos lá.